Os servidores municipais de Porto Alegre mantiveram o indicativo de greve a partir de 2 de junho. Em assembleia nesta tarde, eles marcaram uma nova reunião da categoria para o dia 29 de maio. Pela manhã, eles realizaram um protesto em frente à prefeitura. Portando cartazes, apitos, os funcionários municipais realizaram um ato público em frente à prefeitura. A categoria busca uma série de melhorias nas condições de trabalho e reivindica principalmente que as negociações salariais sejam reabertas. Reivindicamos 20% de reajuste, isso inclui a inflação do período 6,5, mais perdas acumuladas pela categoria aumento real. Também queremos o reajuste no vale alimentação, que os nossos operários que hoje estão recebendo abaixo do mínimo, que o seu básico seja equiparado ao mínimo e também estamos reivindicando mais respeito do governo com a categoria. Um grande número de funcionários fez fila para assinar o ponto, em apoio aos manifestantes. De acordo com o sindicato, a mobilização é forte em todos os setores. Entre os funcionários de escolas, chega a 90%. A prefeitura da capital informou em nota que está aberta ao diálogo com a categoria. No entanto, ressalta que a atual situação financeira do município, com queda significativa na arrecadação, impossibilita ampliar a proposta de reajuste já apresentada aos servidores, que prevê a reposição da inflação. Servidores do Judiciário Federal do Estado entraram em greve por tempo indeterminado. As principais reivindicações são a criação de uma data base para a categoria, a negociação coletiva e reposição das perdas salariais. Os grevistas querem reposição de perdas salariais que, segundo a categoria, chegam a quase 40%. No Rio Grande do Sul, o Judiciário Federal tem cerca de 7 mil servidores. Eles atuam no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Tribunal Regional Eleitoral e Tribunal Regional do Trabalho. O TRT determinou que suas unidades no Estado mantenham, no mínimo, 30% do efetivo durante a greve. Aqui no prédio que concentra as várias trabalhistas na capital, o movimento de entrada e saída de pessoas é considerado normal, apesar do funcionamento parcial em função da greve dos servidores. Nós estamos lutando contra as ameaças de desmanche da nossa carreira. Nossa carreira está seriamente ameaçada hoje por propostas de criação de carreiras exclusivas para os tribunais superiores, tanto no STF quanto no STJ, e também a luta contra a PEC 59, que é um projeto de emenda constitucional proposto pela base do governo, já passou na Câmara, inclusive, que nos retira da Lei 8.112 de 90, e, portanto, ameaça diversos direitos e garantias que nós temos nessa lei, que abarca todos os servidores públicos federais. Depois da concentração, os manifestantes caminharam em direção ao Tribunal Regional do Trabalho para pedir a adesão de colegas ao movimento. Estudantes interessados em intercâmbio nas diferentes áreas do programa Ciências Sem Fronteiras puderam obter informações sobre o assunto em uma feira na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O projeto é do Ministério da Educação. O evento reuniu universidades da Austrália, Alemanha, Áustria, Canadá, França, Holanda, Nova Zelândia e Suíça. Os países estão divulgando os programas de graduação e pós-graduação que estão disponíveis para estrangeiros. A experiência acadêmica que eles vão ter é uma coisa, mas além de fazer disciplinas, ter um aprendizado diferenciado no exterior, eles vão viver no exterior. É isso que eles estão trazendo de volta com eles no país, é isso que aumenta muito o interesse em se formar parcialmente no exterior. Dentro da Nova Zelândia, as especialidades do país são tudo que for ligado à agropecuária, tecnologia, sustentabilidade, engenharia. Essas são as áreas mais fortes do país. Pelo Ciências Sem Fronteiras, os alunos podem fazer até um ano de graduação. Eles podem também fazer doutorado e pós-doutorado. Eles podem fazer o doutorado que a gente chama de sanduíche, que é um ano dentro do programa de doutorado, doutorado inteiro, o que a gente chama pleno, ou pós-doutorado também. A movimentação de estudantes estava grande. Eles se dirigiam aos estandes dos países de interesse para tirar as dúvidas sobre os cursos e programas oferecidos. Eu estou procurando o Canadá, porque é o país com mais informações sobre a qualidade de vida, a infraestrutura e a educação. E é o que mais me interessou. Eu vim porque eu acho muito interessante esse programa do Ciências Sem Fronteiras e as oportunidades que dá. Então eu vim para as palestras para aprender um pouco mais e ver como eu posso estar participando disso. A região que une o Brasil e o Uruguai terá uma programação diversificada de atividades ao longo deste ano. Este é um dos temas do programa Frente a Frente de hoje, com o assessor do Comitê de Prefeitos, Intendentes e Alcaides da Fronteira, Ricardo Almeida. Participam da entrevista o apresentador da rádio FM Cultura e da TVE, Demetrio Xavier, o colunista do Jornal do Comércio, Danilo Ucha, e o editor de cultura do Correio do Povo, Marcos Santuário. O calendário de integração com o país vizinho vai contribuir para preservar a memória, reforçar as parcerias culturais na fronteira e aumentar a cooperação e o intercâmbio regionais. Um dos aspectos destacados pelo articulador do processo é o fato de que o Rio Grande do Sul, muitas vezes, historicamente, se abre mais para influências de outras nações do que para as de outros estados brasileiros. Por exemplo, em Livramento, se tu abres uma escola de forró, seria bem problemático. Agora, um CTG se forma em Pernambuco. O Frente a Frente vai ao ar daqui a pouco, às 10 da noite, com transmissão simultânea pela rádio FM Cultura 107,7. No domingo, é reprisado às 9 da noite, apenas pela TV. Veja a seguir. Capital Gaúcha é apresentada a jornalistas dos países que vão jogar em Porto Alegre durante a Copa do Mundo.